O povo pode ter certeza que ao terminar o nosso mandato, dia 31 de dezembro de 2026, a saúde vai estar em muito melhores condições do que está agora. Porque esse primeiro ano foi um processo de reconstrução das coisas que tinham sido desmontadas, das coisas que não estavam funcionando, e nós temos certeza que nós vamos integrar a saúde num estágio muito avançado, muito melhor, sabe, para o povo brasileiro. Tudo que nós queremos é que o povo, ao precisar de um médico, tenha um médico. Ao precisar de um remédio, tenha um remédio, porque o povo, sabe, com saúde, aumenta a produção do país, aumenta a alegria do povo e aumenta aquilo que nós sabemos fazer, que é um povo festivo, um povo que gosta de se alegre, um povo que gosta, sabe, de coisa boa. Eu tenho certeza, companheiros e companheiras, que a Nízia vai terminar o mandato dela fazendo uma gestão exemplar no Ministério da Saúde. Eu confio nela, tenho certeza que as coisas que estão fazendo agora, que já foram anunciadas, vão começar a aparecer agora em 2024, e a cada vez nós vamos apresentar coisa nova, porque o Brasil merece o melhor. E o SUS é um instrumento precioso para a gente poder garantir saúde para o povo brasileiro. precioso para a gente poder garantir saúde e saúde, acompanhá as coisas que estão queiram z形 dones de saúde e saúde. E a tudo mais podemos ajudar a estar em겠습니다. Obrigado.